Música Mulher que dança e canta, mulher que está onde vem quer Que enfrenta todo esse mundo que é resistência, força e axé Foi aqui, no pavilhão de exposições, no parque da cidade, que nós, mulheres do campo da floresta e das águas E também das cidades, nos encontramos na sétima Marcha das Margaridas Se em 2019 fizemos a Marcha da Resistência, esta marcha, em 2023, podemos afirmar Que ela foi a Marcha da Reconstrução Música 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 Cada uma de nós sabe o que caminhou para chegar até aqui Foram anos sombrios, de incertezas, de muita luta e de enfrentamento aos retrocessos e à violência contra as mulheres Juntas e em marcha, mostramos a nossa disposição de lutar pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver Assim como Margarida Maria Alves, da luta, nós não fugimos, fomos resistência Nós passamos por muitos retrocessos nos últimos quatro anos Nós que somos as Margaridas, nós que somos as parceiras das Margaridas Nós estamos justamente nos preparando para reconstruir o nosso Brasil Pelo nosso bem viver E aí, fazer parte dessa marcha hoje, a Marcha das Margaridas, a sétima edição É um momento muito importante, histórico Porque nós mulheres estávamos sonhando por esse momento de liberdade, de autonomia, de defesa dos nossos direitos A programação da sétima Marcha das Margaridas contou com diversas atividades simultâneas No pavilhão de exposições do Parque da Cidade Na área externa foi realizada a Mostra Nacional da Produção das Margaridas Uma riqueza e uma diversidade de produtos que identificam a cultura, o modo de vida, o território E demais características das guardiãs dos saberes e dos seus modos de reprodução da vida Nesse espaço também ocorreu a troca de sementes Um ambiente que rendeu fortes emoções foi também a casa de Margarida Alves Filmes, documentários, espetáculos, fotos e livros homenagearam a líder sindical Que se tornou símbolo nacional de força e coragem cultivado pelas mulheres do campo, da floresta e das águas A estrutura gigantesca da Marcha das Margaridas comportou diversos espaços para a realização de oficinas temáticas e lúdicas Painéis e rodas de conversas, plenárias, tribunal das mulheres, partilha de saberes, tenda da cura, espaço de cuidados Atividades autogestionadas, apresentações culturais e muito mais Há flores que não se podem ver, são essas que tragam em sonho e florescem como quer São dessas flores que pergunto pra você Mande essas flores de sonho pra mim E eu te mostro com quantas flores se faz um jardim É um belo jardim A gente veio com uma expectativa de também conseguir outras conquistas E rever antigas companheiras, companheiros das marchas, das outras marchas E experiências de outros estados A gente está muito feliz Se aqui chegamos é porque percorremos os caminhos abertos por Margarida Alves Honramos a trajetória percorrida por ela A sua força e coragem nos motiva a marchar por um país Sem fome, sem violência, sem desigualdade Que garanta aos povos, terra, territórios e justiça climática Que promova a agroecologia com produção e consumo de comida de verdade E que reconheça o trabalho e a contribuição econômica das mulheres Para a sustentabilidade da vida Essa trajetória de lutas foi reconhecida em sessão solene Realizada em homenagem à Marcha das Margaridas O plenário do Senado Federal ficou florido Ser recebida nesse espaço Que raras vezes ele se abre para nós, mulheres e negras Poucas vezes ele nos acolhe em sua diversidade Por isso estar aqui representando a Marcha das Margaridas É motivo de muita emoção e muita alegria Nesse ano de 2023 Ano que marca os 40 anos de execução de Margarida Alves Grande liderança sindical que nomeia a Marcha das Margaridas Estamos aqui construindo ação histórica Guiada pelos princípios de um feminismo anticapitalista Antirracista e antipatriarcal A abertura político-cultural da Marcha das Margaridas Que aconteceu na noite do primeiro dia Foi um momento potente e de grande representatividade Contou com a participação de diversas autoridades De muitas ministras e ministros de Estado De parlamentares, de personalidades e representantes de organizações parceiras E de diversas convidadas e convidados Além de falas políticas Também foi um momento cultural e de reafirmação da pauta das Margaridas Margarida Somos troncos e galhos, somos flores e frutos, somos semente e sonho, somos luta e ousadia, somos passado, presente e futuro, somos ancestralidade, somos vida, somos mulheres, somos margaridas! Não foi fácil chegar até aqui, foram anos, nós estamos quase com 4 anos construindo a Marcha das Margaridas, e aí somos mulheres da classe trabalhadoras, mulheres rurais, jovens, negras, lésbicas, trans, agricultoras familiares, camponesas, indígenas, quilombolas, assentadas, acampadas, sem terra, assalariadas, rurais, extrativistas, seringueiras, quebradeira de coco, ribeirinhas, pescadoras, de fundo de pastos, benzedeiras e tantas outras que se somam nessa caminhada. Somos nós as margaridas! E nessa marcha nós lutamos e construímos 13 eixos, e esses eixos têm todas as propostas para fazer a diferença do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui porque nós não paramos, nós estamos aqui porque nós lutamos, nós resistimos e nós garantimos durante todos esses anos que de fato a democracia voltasse. Nós só estamos aqui porque fomos capazes de colocar no seu devido lugar aquele que afrontou a nossa democracia, porque sem democracia não há como achar. Sem democracia o que fazem é tentar nos calar. Não conseguiram nos calar, foi algo maravilhoso. Sentir e ver daqui toda aquela mistura de gente, cores, cultura, arte, expressa naquela multidão. Que aí em marcha traduziu tudo o que somos e os nossos quereres. Essa é a nossa potência. A maior ação política de mulheres da América Latina também contou com a participação de uma delegação internacional composta de cerca de 100 mulheres de mais de 30 países. Para o movimento internacional, a marcha das Margaridas é uma ótima oportunidade para nós estarmos juntos, para reflexionar nos desafios, para compartilhar nossas experiências, mas mais often também para influenciar as políticas que nos permitem fazer o papel que estamos jogando no nosso continente. Saímos do Parque da Cidade e em marcha colorindo as ruas de Brasília, chegamos até aqui para defender um espaço próprio de vida e de se viver. Com os nossos chapéus, nossas chicas, nossas saias, rostos pintados, nossas bandeiras, nossas faixas, do jeito que somos, com o que temos de mais genuíno, de forma pulsante, vibrante, viemos ao encontro do presidente Lula para receber a resposta à nossa pauta. Saímos do Parque da Cidade e em marcha das Margaridas Saímos do Parque da Cidade e em marcha das Margaridas Saímos do Parque da Cidade e em marcha das Margaridas Aqui, presidente, todas as mulheres e nós os homens que estamos nessa luta por igualdade, por democracia, por respeito, por direitos, na luta para que nós tenhamos um campo desenvolvido, nós tenhamos condições de fazer a reforma agrária, fazer a saúde melhorar, a educação melhorar. Nesses primeiros meses, presidente, já sentimos que a nossa luta, que a nossa esperança também voltou e voltou na realidade da recuperação já de muitas políticas públicas. Mas a gente sabe que os desafios ainda são muitos. Nós precisamos avançar. A marcha vai nos ajudar. E nós estamos, presidente Lula, com muita expectativa, com muita esperança. Porque a gente diz que essa marcha de 2023, diferente da marcha de 2019, que foi a marcha da resistência, essa marcha é a marcha da reconstrução do Brasil e do bem viver. Você não sabe a alegria, a felicidade que você está dando para essas mulheres e você está aqui hoje. Você não sabe a alegria que essas mulheres vão voltar. Feliz, pela primeira vez, é ver o presidente da república para nós. É uma alegria muito grande, presidente Lula. Mas eu quero que vocês saibam que eu levarei comigo a emoção das lágrimas da Mazé aqui, porque eu tenho certeza que ela sentiu aquilo que muitas de vocês estão sentindo. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. Que bom estar de mãos dadas com tantas margaridas na reconstrução do Brasil. O Brasil voltou para retomar a rota do crescimento, gerar emprego, mudar a vida dos mais pobres. Eu quero que vocês saibam com Pedro Aristides, presidente da Kotaque. E querida Mazé, que me fez chorar enquanto falava, eu li o meu discurso para não chorar falando. Eu queria dizer para você, Mazé, Deus queira, Deus queira que o nosso país possa, numa homenagem à Compeira Margarida, que foi hoje transformada em herói nacional, eu quero que a gente saiba do seguinte, Mazé. Esse governo nunca faltará com vocês, vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês não têm nesse governo um presidente da república. Eu quero que vocês saibam que vocês têm na presidência um companheiro de vocês, que jamais se negará a conversar com vocês. Olha a Brasília, esta florida, estão chegando as decididas. Olha a Brasília, esta florida, é o querer, é o querer das margaridas. Somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo. Grandes miúdas, bem erguidas, somos nós as margaridas. Nós que vem sempre suando, este país alimentando. Estamos aqui pra relembrar, este país tem que mudar. Olha a Brasília, esta florida, estão chegando as decididas. Olha a Brasília, esta florida, é o querer, é o querer das margaridas. Água limpa, sempre vá, sede de todos acalmar. Casa justa pra crescer, casa justa pra crescer. Saúde antes de adoecer, tem raça de ar pra lucrar. Canja na mesa, no jantar, o mínimo para se ter, o mínimo para se ter. Direito ao paz e ao prazer. E dentro e fora, punição pra quem...